Continuando, agora que a gente tem todos os arquivos, a gente vai, primeiro, juntar os três em um único arquivo, e segundo, a gente vai recortar essas informações para ficar só com a informação interna. Primeiro, vamos juntar os três. Para fazer isso, a gente tem que usar uma ferramenta chamada Mosaic, que é a ferramenta que vai servir para juntar os três. Essa ferramenta Mosaic vai estar aqui, vamos passar a análise dos, certo? Antes a gente usa ela, a gente tem que ter certeza que essa ferramenta está habilitada. O padrão, ela não está habilitada, mas para habilitar é simples, é só você vir aqui na opção Customize, e aqui na aba Customize, você vir na opção Extensões. Esses quadrados, gente, tem que estar habilitados, todos eles, certo? Se você passar a análise dos, não está habilitado, você habilita, fecha, e você pode usar manualmente. Mas, enfim, para a gente fazer o Mosaic, na realidade é aqui no Data Management Tools, Data Management Tools, Raster, Raster Dataset, e Mosaic, certo? Esse Mosaic a gente tem que fazer, a gente vai escolher um Raster Algo, o Targeted Raster, que é o Raster que vai ficar com todas as informações, certo? Eu vou escolher esse Raster aqui, ZC, eu venho aqui na pasta, e vou lá nele, vou escolher o ZC, certo? Então, esse Raster vai ficar com todas as informações, e vou aqui no Input Raster, eu escolho os outros, que não sei o Raster, certo? Sejam esses Raster, ou seja, os outros, que vão colaborar com as informações para esse Raster, então, no meu caso, eu escolho o XA e o ZD, o XA e o ZD. Feito isso, você pode dar OK. Não é o teu processamento, que está um pouco mais demorado que os outros processamentos, tá certo? É um processamento que, às vezes, dá erro, então, se dá erro, vocês tentam fazer a mesma coisa de novo, tentam umas 3, 4 vezes, se continuar dando erro, você fecha o problema, abre de novo, tenta de novo, se continuar dando erro, você reinicia o computador e liga tudo novamente, você salva o arquivozinho, obviamente, né? reinicia o computador, tenta novamente, se continuar dando erro, vocês trazem, pra gente ver como é que faz isso. Eu vou dar um pause pra gente continuar quando tiver o processamento aí pronto. Pronto, o processamento aí terminou, o mosaic apareceu aqui embaixo dizendo que deu certo, ok? Aí você vai desmarcar e vai deixar marcado apenas o arquivo que foi algo pra vocês, no meu caso, esse 24Z, pode ter que desmarcar os outros dois de baixo. E o arquivo continua com as informações aqui, você pode ver que você não tem mais aquela separação entre os arquivos, que é um arquivo único. Tá classificado de uma forma igual, as três partes, aqui esse baixo ficou preto porque eu não tinha informação nenhuma aqui, mas pra gente não vai ser relevante. Até porque a gente vai recortar só essa partezinha do meio, só esse meio aqui. Então a gente vai lá, novamente, no arquivo box. Agora sim, a gente vai na opção Espacial Análise 2, só daqui. Na opção Espacial Análise 2, a gente vai na outra opção aqui, Extraction, que é pra fazer essa extração de informação. Extract by Mask, que é pra você fazer a extração utilizando a delimitação específica. Então, no Extract by Mask é super simples, também você vai botar ali o pote raster. O raster que você vai querer extrair, que você vai querer recortar, que no meu caso eu vou usar C. A gente tem que ver de vocês aí qual é. Embaixo do pote raster é o Feture Mask Data. E quem tu vai usar é o Feture Mask, que é justamente a delimitação da área da agenda, no caso, a delimitação da mesma região do Pajeudo. E aqui, outro raster, outro pote raster, você vai escolher o lugar que você vai salvar. Então, você vai lá pro seu banco de dados e salva no seu banco de dados. Você vai salvar lá com o nome MDL, que é modelo digital de elevação. Ok, se você dar ok. Ele vai fazer o processamento. Aqui embaixo. Também, às vezes, demora um pouco mais do que o normal. Vou dar pausa e volto quando terminar. Pronto, terminou o processamento. Apareceu aqui dizendo que isso foi ok. E aqui você já vê que eu tenho uma classificação nova aqui internamente, que eu criei um arquivo chamado NDR. Vou deixar só ele marcado. E você vê que a altura é só de tudo que tá dentro dele. Certo? Que aí já tá classificado. O valor mínimo YouTube traz 36 metros pra essa minha área e o valor máximo 169 metros. Certo? Então, vai já nessa informação que a gente vai fazer o mapeamento da gente pra um modelo digital de elevação. Vai fazer dois modelos. Um mais simples e um pouco mais complexo. Vamos pro mais simples primeiro. A informação tá pronta. A gente precisa ir voltar pro layout e vir lá aqui embaixo. Certo? A visão do layout. Então, tá aqui a informação da gente. Vou dar só um zoom pra ficar com a informação maior. Essa ferramenta aqui de zoom. Certo? Pra ficar mais visível. E agora a gente só vai adjetar aquelas questões de legenda, título, essas coisas. O primeiro título não vai ser mais unidade de paisagem. Vai ser modelo digital de elevação. E o que é que a gente vai mudar também? Tô vendo aqui na legenda que tem MDE, Value, High, Low. A gente vai mudar esses nomes. O MDE, novamente, vai ser modelo digital de elevação. A gente vai mudar aqui embaixo. O valor, a gente vai substituir por altitude. 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 O lugar do High, a gente vai colocar o máximo, que é justamente altitude máxima. Altitude. 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 A gente vai mudar a rampa de cores. Altitude. Certo? Vai sair dessa rampa de cores de escala de cinza e vai ir pra rampa de cores, que é rampa de cores convencionada pra altimetria. Altitude. Ou seja, pra altimetria a gente tem a rampa de cores, que é uma convenção cartográfica que a gente tem que usar obrigatoriamente ela. Altitude. Pra mudar a rampa de cores é só clicar aqui nela e vai aparecer a opção pra mudar a rampa de cores. E a rampa de cores da altimetria é essa rampa de cores daqui, que vai sair do meio de claro. Vai passar pelo meio de escuro, laranja, marrom e vai pro branco. Certo? Essa rampa de cores aqui, você vai dar OK. E aqui tá a rampa de cores correta da convenção pra altitude. Certo? Bem, o primeiro mapa digital da navegação da GTS, a gente salva ele aqui e vem aqui no file, exporta ele, certo? Lembrando sempre que só vai lá no tutorial de vocês, aqui eu tô salvando em cima do que eu já tinha feito, mas no caso vocês não tenham feito nenhum, vai salvar normal. Salvei lá, esse arquivo eu vou fazer o próximo, certo? Então ele vai fazer dois mds, esse vai fazer um pouco mais complexo. Esse outro, então vamos salvar um novo projeto, você vem em file, salva como, save s e vou botar lá mds2. Salvei. A gente não precisa nem sair daqui, uma coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer duas coisas. A primeira é modificar a forma de classificação, vocês estão vendo aqui que a classificação está sendo contínua, do valor mínimo até o valor máximo. Certo? E você não tem uma divisão muito boa dos valores, você tem altitude bem detalhada pra essa variação ser contínua, mas você não sabe, por exemplo, quantos metros tem esse vm, certo? Você pode supor, mas você não sabe exatamente. A gente vai fazer agora uma classificação de 100 e 100 metros. A cada 100 metros vai mudar a cor. Certo? Então vamos lá. Pra fazer isso, você vai clicar lá, em cima do modelo digital de elevação, com o botão direito, Propiedodes. aqui na aba simbologia, em vez de stretch, a gente vai para a opção classificada, certo? A gente abre essa opção classificada. A gente pode escolher aqui a rampa de cores de altimetria, lembrando, essa aqui sai do verde claro, passa no marrom e volta para o branco. Ok? E aqui em classificação, a gente tem uma opção classificada. Aqui tem várias formas de classificação, certo? Retirar data, informação, colocar informação, etc. Aqui tem vários métodos de classificação. O método que a gente vai utilizar é o método de intervalo definido, que o intervalo definido da gente vai ser justamente de 100 e 100 metros. Eu vou dar OK, ele vai estar classificado aqui, dou OK novamente e está aqui o mapa da gente com uma classificação normal de 100 e 100 metros, certo? Você pode ver que você perde um pouco da qualidade, mas você sabe exatamente qual é tudo. Você perde um pouco de detalhes, mas você sabe exatamente qual é tudo e cada uma das cores. Eu quero que vocês corrijam. altitudes. Se vocês olharem aqui na legenda, tem novamente aquele vale. Vocês vão corrigir isso, colocar altitude. E aqui nas altitudes você tem 400,001 até 500. 500,001 até 600. Vocês vão corrigir isso de uma forma que fique. 601,001 até 500,001 até 600,001 até 700,001 até 700. Vocês vão fazendo isso. Vou dar pausa e corrigir aqui. Pronto, terminado de corrigir os altitudes. E o solo vai ficar sempre assim. 400,001,001 até 500,001 até 700,001 até 700. Essas altitudes vão mudar daqui da linha de vocês. Vai mudar daqui da linha de vocês. Então a gente vai trocar o vale para altitude e corrigir a numeração, certo? Como eu falei para vocês, vai perder um pouco da informação e da qualidade. Ou seja, do detalhe do relevo. Para a gente melhorar os detalhes do relevo, a gente vai colocar relevo sombreado por cima. Eu vou colocar relevo sombriado por cima para ficar com a informação meio que tridimensional. Uma ideia de três dimensões e conseguir ver as altitudes de uma forma mais fácil. Para fazer isso, a gente vai botar lá para o Art2Blox. Aqui em cima, a caixa de fermento vermelha. Aqui ainda no espacial Análise Tools, a gente vai na opção Surface. Essa é a opção Surface para a modelagem de terreno e a gente vai usar outras coisas dele. Mas, por enquanto, a gente vai usar essa opção aqui, Reelshade. Certo? Essa opção Reelshade é super simples também de usar. Vai criar a sombra da relevo. Input Rastra é justamente o rastra que a gente quer utilizar para fazer essa sombra. Que é a rastra do modelo digital da elevação. E o Input Rastra, você vai escolher lá. Você vem aqui na pasta. Escolhe lá onde vocês querem salvar, que é justamente no banco de dados de vocês. Tem aqui o tutorial. Abro ele. E salvo lá. Vou botar como nome Sombra. Save. Dou OK. Ele vai fazer o processamento para construir a Reelshade. Ele vai demorar um pouquinho também. Eu vou dar pausa e volto com o Terminal. Terminal Reelshade. É possível que ele apareça essa exclamação, mas não se preocupem. E o Reelshade é isso aqui. Porque a primeira vista é esquisito. Mas quando você aproxima, você vê que tem as variações de relevo. Umas partes mais altas e umas partes mais baixas. Contudo, ele acobre as cores da informação da gente. Certo? O que que ele vai fazer? Ele vai usar o InShade, mas vai usar ela de uma forma transparente. Certo? Não vai usar ela completamente alpaca. Para colocar a transparência na NewShade, a gente vai lá no arquivo da sombra que ela adicionou aqui. Com o botão direito. E vai em propriedade. Aqui em propriedade, a gente vai sair de simbologia. Da aba simbologia para a aba display. Certo? E aqui na aba display, na transparência, a gente vai botar 75%. Então 75% de transparência. Isso vai dar OK. E aqui vai estar o relevo da gente. A gente conseguindo ver quais são as partes mais altas e as partes mais baixas. Como por exemplo, essa pequena serra aqui. Vocês veem claramente que ela é mais alta que as outras partes laterais. Então o mapa da gente está quase pronto. A única coisa que a gente precisa mudar. É aqui na legenda que tem essa opçãozinha sombra. Que a questão da sombra entrou na legenda e a informação que para a gente é desnecessária. Então a gente vai ter que entrar em propriedade da legenda. Para fazer isso. É só clicar duas vezes em cima da legenda. Então estou aqui na legenda. Cliquei. Selecionei ela. Clico de novo. Clico duas vezes. Ela vai abrir essa janela de propriedade de legenda. Certo? Aqui na própria aba geral. General. Certo? Você pode ir nela. E aqui do lado direito estão os itens que vão aparecer na legenda. E aqui tem o item sombra. Ou seja, o que significa que sombra está aparecendo na legenda. Então eu clico aqui em sombra. E clico aqui nesse botãozinho para voltar. Nesse botãozinho que tem de campo para a esquerda. E a sombra vai sair da legenda. Então eu posso dar ok. E ele já removeu a sombra da legenda. Certo? Pronto. O mapa da gente já está pronto novamente. Lembrar. Modificar as altitudes. Para ficar dessa forma. Modificar o nome velho para a altitude. O título pode continuar a moda digital de inovação. Fica as cores divididas de 100 e 100 metros. E a altitude. Aqui eu já posso salvar. E já posso ir lá em file. SportMap. A partir daqui. A gente já vai para os mapeamentos de modelagem de terreno. Certo? Que vai ser um pouco mais complexo. A gente vai começar eles. Tchau. Tchau. Tchau.